Minha primeira vez é no futebol, fazendo os três gols E queria pegar a música de hoje Xander de Pilares, Perseverança Tá aí a canção pra gente apreciar os três gols do Daxon Na vitória por 3 a 2 do Souza sobre o Pirilina E eu fui olhar aqui Não é que tem uma brecha pro Gabigol que de novo